Outro assunto sobre o Jeezy O canal de Sting O Jeezy eu não vou falar aqui porque eu não tenho Eu nem quero falar muito Só uma coisa sobre um monte de protects me Ele Ele não é de James I can't do my dogs Eu fui guiado por bem ruim Mas eu vou em Shouts Shouts de séries fantásticos Mas vamos falar James nasceu na família Que uma barriga das alças é pesquisa de luz A menos Médicos com relação Do fundo do borde de espirma Quando James nasce a taba do médico Passa o que esse é o atupeque No dois bebês entende Você já vê a amiga da família matóxica Já é que ele se manda em vacância Da universidade Daí na matóxica do Jeezy O Jeezy eu não vou assistir Sua energia semelhante é a fonte da aplicação do som O Jeezy tem uma tip da simulante Investe de consulta Faz sua própria oferta para o Jeezy O Jeezy tem que usar a 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 Jeezy O Jeezy tem que usar o Jeezy O Jeezy tem que usar a Jeezy O Jeezy que diz Ele faz parte e ele vai Vai usar o Jeezy O Jeezy tem que usar o Jeezy Então a Jeezy desocuou o Jeezy tem que usar o Jeezy ele tem que ligar lá e comecei depois só tem que ser ex-expector só um pouquinho só poderes e habilidades ele tem a sua explicação como que é a fabício ele fez em jogo múltiplo ele explicou, pode botar uma base de educação, consegue meio que os clones dele, isso que a gente chama múltiplo, ele pode simplificar um, o clone dele vai para a escola, um que vai para a aula, outro fica no PC, outro fica no celular você sabe que fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo ferram a festa, ferram a um e bom, aqui em um clone, para a escola, para o shopping, tudo que tem reconhecimento vai para o original dele ele fica em casa descansando, dormindo, então estou vendo e quantos comentários que você vai fazer pessoal? ele pareceu em animação X-Men no 90, 4 vezes parte de Mime, X-Factor, X-Men, X-Men, filmes e X-2 parecem com mist em marmos mist que mudou nenhum destaque, mas E aí que tem a interpretação X-Men para o final, ele se mexe com relação a Ultimate Marvel, transformando qualquer sistema. Um deles aqui que eu vou pegar, tem dois só que eu tô vendo aqui, o resto é nebulosa, o resto é nebulosa, então, você tá vendo, hoje eu escolhi alguns roteiros, foi ontem e eu escolhi, só deixa eu mais aqui embaixo assim, então, eu estou vendo o vídeo verde, aqui nessa line, vai ficar muito bonito, eu tenho vídeo dele, ele não é, deixa eu ver aqui, tchau.